E aí, beleza? Bom, hoje a gente vai falar sobre o trabalho nas comissões aqui da Câmara. E pra começar, a gente vai pegar o líder da bancada que tá logo ali, na Comissão de Meio Ambiente. Vem cá! Hoje foram tratadas pautas importantes na defesa animal, a questão dos fogos de artifício e outros assuntos relativos a esse debate que é tão importante hoje pra sociedade brasileira. Bom, a gente vai se encontrar agora com a Carmen Zanotto, que tá lá na Comissão de Seguridade Social e Família. Vem! Nós aqui na Comissão de Seguridade Social e Família acabamos de ter a apresentação por parte do nosso colega ex-deputado Rogério Marinho, que é secretário especial da Previdência, relatando a proposta da Previdência. Vamos aprovar vários requerimentos, muitos de minha autoria. Vamos ver o que é que tá rolando lá na Comissão de Minas e Energia. Quem tá lá é o Arnaldo Jardim e o Davi Torre. O senhor falou no quadro geral sobre o desafio da oferta de energia. Estão previstos novos leilões? Vai ser mantida prioridade as fontes renováveis? Agora a gente vai ver o que é que tá rolando lá na Comissão de Educação. Quem tá por lá é Paulo Abelmonte, mas parece que tá a maior confusão lá na frente. Vamos ver. Saindo da Comissão de Educação, a gente vai agora pra Comissão de Segurança, que tá lá é o da Vitória. Vamos lá. É isso aí, saindo aqui agora da Comissão de Segurança e indo pra outra agenda. Uma comissão que vocês conhecem, o clamor da sociedade, pela paz social e pela segurança pública. E eu, como membro efetivo, presente constantemente, correndo aqui e correndo lá, participando. Botando o nosso partido, a cidadania sempre à frente das discussões da nossa rede social e também com as pessoas que nos buscam orientação. Um abraço. Saindo da Comissão de Segurança aqui, quem a gente encontrou no meio do caminho? Marcelo Calero, que contou como foi na Comissão de Educação e na Comissão de Cultura hoje. Pessoal, a gente tá aqui no Corre Corte das Comissões. Já foi a Comissão de Educação de manhã, agora a Comissão de Cultura e Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência. Hoje a gente recebeu o ministro Vélez, infelizmente não foi bom resultado, mas é isso. O papel do parlamento também é fiscalizado. E no meio disso tudo, vê o que aconteceu. A Paula Belmonte foi escolhida vice-presidente da CPI do BNDES. E a gente vai mostrar como é que foi. O Brasil pediu pra que abrisse essa caixa preta. Nós temos um grande compromisso, como foi falado aqui, de trazer a transparência, mas também uma responsabilidade pra não afetar o desenvolvimento econômico do país. E tem mais. A pedido do deputado Alex Manete, a Comissão de Constituição e Justiça instalou uma subcomissão pra tratar da mobilidade urbana e do saneamento. Hoje foi muito legal. Aprovamos a nossa Comissão de Mobilidade Urbana e também a Comissão de Saneamento Básico, que são comissões importantíssimas na questão do desenvolvimento do nosso país. A partir de agora, essas comissões estarão ali trabalhando e atuando pra melhorar a vida das pessoas. Agora sim. Olha onde a gente veio parar. Na Comissão de Relações Exteriores. E quem tá aqui dentro é Rubens Bueno. Vem cá. Os contingenciamentos do governo com relação ao Ministério. As políticas de fronteira com relação ao contrabando, com relação ao crime, com relação a narcotráfico, qual é a presença depois disso e a política do governo. E aí, deu pra sentir o clima? É a bancada do Cidadania mostrando pra que vem. Até a próxima.